Música Música Nessa multidão de vozes São tantas as dificuldades Eu não vim pra ser mais um Vim pra tocar nas tuas verses diferentes Ser como a criança que te entrega os mães e os peixes Aquela que compra água viva e mata sede Eu não vim pra ser mais um Eu não quero ser mais um Eu vim viver milagre Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou bater, bater até o porta se abrir Diz-me aqui, Senhor Jesus Eu não quero ser mais um Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou bater, bater a porta se abrir Diz-me aqui, Senhor Jesus Eu não quero ser mais um Vim viver milagre Ser como a criança que te entrega os mães e os peixes Aquela que compra água viva e mata sede Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Diz-me aqui, Senhor Jesus Diz-me aqui, Senhor Jesus Eu não quero ser mais um Eu vim viver milagre Milagre Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou bater, bater até o porta se abrir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou cantar, cantar até o céu me ouvir Eu vou para acampar até o céu Eu vou para ver, para ver, para dar pra mim Desde aqui, Senhor Jesus Eu não quero ser mais doido Vim para viver, para dar pra mim Eu vou para acampar até o céu Eu vou para ver, para ver, para dar pra mim Desde aqui, Senhor Jesus Eu não quero ser mais doido Eu vim viver milagres Vim para viver milagres Eu vim viver milagres Eu vim viver milagres Eu vim viver milagres